Olá, eu sou o Barbo e essa é a Folk da World Sessions. Vamos, pois, que o tempo nos atrai, descalço vou, sem medo de cortar meus pés no chão com os teus sinais. E se eu disser que eu quero deixar seguir o barco, sem pressa sou veleiro, com vento ao meu lado. E se eu disser que não sou má, mas posso encher tua vida, você vai me navegar, menina. E se eu disser que não sou má, mas posso encher tua vida, você vai me navegar, menina. E se eu disser que não sou má, mas posso encher tua vida, com os teus sinais. E se eu disser que eu quero deixar seguir o barco, sem pressa sou veleiro, com vento ao meu lado. E se eu disser que não sou má, mas posso encher tua vida, você vai me navegar, menina. E se eu disser que não sou má, mas posso encher tua vida, E se eu disser que eu quero deixar seguir o barco, sem pressa sou veleiro, com vento ao meu lado. Se eu disser que não sou o mar Mas posso encher tua vida Você vai me apegar Menina Menina Day 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 Amém.